então pessoal esse poço falar um pouquinho dele ele aqui na região o lençol de água é muito fundo né e é meio arenoso então é qualquer poço aqui na região vai dar mais de 100 metros de fundura né esse meu posto tem um tem 140 metros de fundura e 14 e 40 na pedra ele deu só em areia né ele é revestido com esse com esse cano aqui azul né esse cano aqui azul aí depois de 100 metros ele ficou mais reduzido mais pequeno que deu na pedra aí já é água ele é 40 metros é numa pedra esponjosa e ele é só água e é uma água muito boa de beber a nossa região na verdade aqui no bairro a água em geral é boa todos os postos a água você pode beber enfim é que pode pode se dizer que é mineral água muito boa mesmo mas tem essa desvantagem os postos da muito fundo né como é no metro então se torna ea bomba prima então é a bomba tem vários modelos de bomba né vem de um de um cv e meio que eles falam né que é servir a potência do motor a sua de conta a minha de três cv eles estavam é usar três cavalos um cavalo e meio como tem ela aí para mostrar para nós eu tenho ela em casa porque essa aqui já deu um problema no motor eu tenho outro motorzinho em casa legal mostra depois então é ou seja de um cv e meio a puxa cinco mil litros por hora essa aqui já puxa 10 mil litros por hora e se você for pegar demais mais potente vai puxar mais água ainda 10 mil litros por hora por hora é na época o o senhor fez o poço ele perguntou para que eu queria né então era a ideia era fazer um pesqueiro né fazer uma piscinazinha ali esses dois tem que para a gente se divertir né mas aí eu comecei a gostar de criar peixe né fiquei mais focado no projeto de ainda tô tentando né aprendendo pesquisando na internet tal e agora também vou trocar experiência também né pra e criar peixe é como qualquer outro tipo de 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 como se dizer trabalhar no campo né e entre e criar cabrito bode é o ovelha é criar tem gente que faz creme de suíno de pouco aquela coisa eu gostei mais do creme do peixe né na área do peixe então a gente tá aí devagarzinho a gente vai se aperfeiçoando no negócio corrigindo os erros né legal sempre tem muito que aprender aí e esse quartinho que aí dentro então esse quartinho aqui é onde fica o quadro da bomba né aqui é o quadro da bomba é é aqui ó é um quadrozinho simples né eu coloquei um disjuntor para poder ter energia que cai muito né coloquei uma luzinha lá fora e coloquei uma tomadinha também em caso a gente precisar né tá fazendo um trabalhinho aí precisa de um de um carrego e é bom e se liga ela quando volte todo dia então eu gosto de ligar nas 10 horas da noite às 6 da manhã que é o pico que a energia está mais forte né que a energia no piauí tem ela não é muito boa né ela com filha muito é o filha muito aí você liga durante o dia pode ser que fica falhando com a energia tá assim aí a gente vai legal essa é a bomba aqui do o posto de cento e quantos metros de fundura 140 metros 140 metros de quadro valeu primo um abraço e como como prometido mostrar que a bomba tá aqui escrito aqui a potência do motor 3 cv né o cavalo como se diz né e 230 volts 220 que é o que é ou seja é a voltagem daqui do nordeste né essa é exatamente igual a que tá lá dentro vão isso é só o motor né daí tem daqui pra frente pra cima ela é pesada quantos quilos votos não é isso aqui eu acho que a uns 30 quilos que nos 30 aqui na hora aqui não é pesado em é aqui é o motor né que queimou aí ela tem um outro pedaço dela mais ou menos tudo aqui né e a água ela puxa aqui né ó tem um esses parafusos aquela fica um buraco aqui ela tem que a a água vai e sobe naquele cano que você mostrou voltinho quantos metros para baixo ela tá ela tá com 70 metros de profundidade e tentamentos é essa é a bomba do seu tanque é valeu aqui mostra aqui mostra a vazão dela 3 cv consegue ver aqui ó 3,0 cv potência do motor aqui é 2.2 quilowatts que é 230 volts né que é monofase tem trifásico e monofase ali é uma rede monofase então o mais interessante da bomba é só você saber a potência do motor a voltagem dela né e lá é ela é amarrada né tio os cana é rosqueado é os pedaços de cana de 6 metros e o cano ele é ele é rosqueado de ferro a emenda do cano né e aí e aí e aí e aí